Fala pessoal que está acompanhando a 104 em suas redes sociais, tanto no YouTube, Facebook e Instagram. Estamos aqui com a Raquelzinha. Oi gente, eu sou a Raquelzinha e eu curto a rádio 104,7 aqui da cidade de Itapeva. Raquel, você já falou pra gente aqui na entrevista, na rádio, sobre alguns cantores que você tem grande influência e as influências americanas. As influências americanas são Coroque Franklin e são também Tarsa Cobbs. Aliás, você canta uma música linda dela, né? Isso. Você pode cantar um pedacinho pra gente dessa música? Esse louvor que eu vou cantar se chama Fill Me Up. You provide the fire I'll provide the second fight You provide the fire I'll provide the second fight Que lindo gente, essa é a Raquelzinha, um talento nato, Deus tem abençoado a vida dela, creio que o projeto de Deus, quando ela ainda estava no ventre, é muito, mas muito grande. Eu tenho certeza que através da vida dela, várias pessoas serão alcançadas como você foi alcançado nesse momento, tá bom? Raquelzinha, Deus abençoe a sua vida Amém! Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida também E não se esqueça, nosso Deus é um Deus grande Amém!